E aí galera, beleza? Fibat está aqui e bom galera, estamos aqui com mais um jogo fan-made de Five Nights at Freddy's E hoje galera, estamos aqui para enfrentar The Spring Lock Aftermatch Esse jogo assustador, tenebroso, baseado no FNAF 6 com novos gráficos, novos sustos, animatronics remodelados Então vamos aqui conhecer essa história assustadora Feito pelo Cesar, com o Z ou com essa? Agora eu não sei The Spring Lock Aftermatch Demo, lembrando que essa daqui é uma demo, não é a versão completa Então vamos aqui começar com a noite 1, minha gente Rapaz, gostei desse menuzinho, viu? Bonito E beleza, olha só, dá para ver aqui um pouquinho do nosso escritório enquanto carrega E agora é o momento que o bicho pega Beleza, eu estou aqui no escritório, mas assim... Ah, tem que ligar a luz, beleza Beleza, ok A volta, o retorno, noite 1 Baixe os arquivos, desliga o sistema de administração operacional Baixar os arquivos vai ser uma das suas tarefas principais aqui Beleza, a gente tem o sistema de câmeras Ok, câmera, 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 câmera O que é aquele botãozinho ali em cima? Choque, ai, tem choque Raio Ou melhor, radar, raio não, né? Radar Ok, e a gente tem as câmeras Beleza, mas como que eu troco a visão das câmeras? Ah não, a gente está trocando Com esse toquezinho aqui, ó Câmera 4, câmera 0, câmera 1, câmera 2, câmera 3, câmera 4, câmera 0 Beleza, então ele vem em círculo aqui Pelo jeito não tem nenhum animatronic É, e aqui a gente tem o nosso negocinho Onde a gente tem arquivos, manutenção Beleza, pra gente reparar se der algum problema no vídeo Se der algum problema no radar Ou se der algum problema no áudio E parece que agora o vídeo parou de funcionar Então a gente vem aqui, a gente começa a consertar aqui na manutenção Resolvemos E aqui, ó, é arquivos Procurando por arquivo Eu acho que então, por enquanto, não tem nada pra gente baixar, né? Mas também, eu não tô vendo nenhum animatronic Aquilo ali parece animatronic, mas não sei Beleza Bastante cabo, bastante ventilação Um local bem industrial, parece Mas e aí, arquivo? Manda aí pra eu baixar Eu quero passar essa noite, minha gente Esse local aqui que tá me deixando com medo Uma fotinho bizarra ali no fundo Beleza, e aqui a gente tem É, só a nossa luz, tem uma ventilação O que a gente faz pra se proteger, hein, gente? Porque assim, não é como se tivesse um botão de fechar a porta Ou algum botão de luz Opa, arquivo Ok E a gente vai baixando ele Tá, tem que esperar que a internet discada O seu arquivo está disponível É o único de hoje E você vai precisar baixar ele pra passar a noite Então comece a baixar agora Beleza Será que ele baixa quando eu tô fechado? Ai! Meu Deus do céu Meu Deus do céu A câmera tá com problema Eu pensei que não tinha animatronic na primeira noite Minha gente Ok Calma Calma, tá tudo bem Tá tudo bem Dá uma olhadinha aqui nas câmeras Câmera 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 Câmera, 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 câmera Cadê, radar? Mas não tem ninguém aqui perto Eu não tô entendendo, galera Eu não tô entendendo Bom, vamos fazer esse download logo, minha gente Vamos girar aqui a manivela rapidão 84, 86, 88, 90 Vambora Falta pouco Falta pouco E... Vai dar 100 Vai dar 100 Vai dar 100 Vai dar 100 100 Shutdown Desliga o PC Beleza Completamos a noite Rapaz O que a Baby tava fazendo ali na porta, hein? Mas bom Vamos agora Para a noite 2 Um bebê perdido A Lost Baby Hum... Eu não gosto disso não, hein, minha gente Mas assim Vambora, né? Parece que agora a gente vai ter a Baby na câmera 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 A Shadow Baby não está ativo nesse estado Bom Perfeito Que continue assim Até o fim do jogo Não é? E aí, o arquivo Já tem? Não Ai, tá procurando aqui Vamos lá, joguinho Encontra esse arquivo logo Vai, usa AI Usa o Google Drive Sei lá Ela tá na câmera 13 Então ela pode ir Pra essa sala aqui da frente Que é da câmera 4 E aí ela dá de cara com a gente Beleza, beleza É, é É tenso, galera É tenso Porque ela só tem outro estado aqui, não é? Porque ela vai pular dessa Vai pra câmera da frente E vai direto na minha cara Nada na esquerda Ok Arquivo Ainda não tem arquivo Será que a Baby vai acordar ainda? Ou a gente vai só aqui, ó Introduzir a Baby Assim, talvez Ela acordou Ela está acordada Use o choque na mesma câmera Para desativar ela Fica aí, minha querida Fica aí Então a gente tem arquivo O arquivo nem veio Tá, agora veio Agora veio Agora veio Agora veio Ok, então a gente trabalha um pouquinho Então o sistema de câmera Tá, tá pra onde funcionar Beleza, beleza, beleza Vai, resolve aqui a câmera Resolve a câmera Ok Ah, eu não consegui ver a mensagenzinha Que falou Mas beleza A gente vai ter que começar agora, ó Olha um pouco da câmera Olha lá Olha um pouco da câmera Olha lá Beleza? Vai ser Vai ser a estratégia, galera Ok 60% Ela acordou Toma choque Beleza O sistema de câmeras ainda está disponível Vambora, 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 vambora Acaba com esse arquivo Ok, 98 100 Vai ter mais de um? Vai ter mais de um arquivo Não vai Não apareceu o botãozinho de desligar o PC? Ah Tá dando um piripaque ali, minha gente É Alguém repara o meu computador? O que que tá dando com o meu PC? O que que é aquilo? O que que é aquilo, minha gente? Não tem outro arquivo Galera, como que eu passo essa noite aqui? É bug da Dema? Não é bug da Dema? Não é bug? Choque Ah, eu dei o choque sem querer Não era pra dar choque Resolve, resolve Não, não, não Pera, pera, pera Dá tempo, dá tempo Dá outro choque Ok, ok, ok Desculpa, tá, baby? Que eu te acordei Mas pode voltar a dormir, tá, minha querida? Tá tudo certo Ai, meu Deus Tá, tem outro arquivo Por que que eu tô respirando pesado? Não tem nada na esquerda Ok Por que que eu tô respirando pesado, jogo? Beleza, tá 14% Ai, ai, ai Tá, câmera com problema Câmera com problema Resolve a câmera Resolve a câmera O mais rápido possível Vambora, 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 vambora Resolve isso, resolve isso Ok Choque na baby Beleza Fica tranquila aí, baby Fica tranquila aí Usa o radar só pra ver das dúvidas Beleza, tá tudo certo Tá tudo certo Vai, tá 52% Ok Só espera mais um pouco Vambora A gente fica aqui de olho São duas da manhã, ó Tem um horário ali na câmera Não tinha prestado atenção Vamos lá Ok, choque E dá aquela olhada Beleza, 90% Perfeito, perfeito, perfeito 100% Desliga esse PC Vai embora, meu querido Vai embora A gente não volta mais não Mais uma noite completa Rapaz, o jogo tá, ó Começando a pegar, viu Agora a gente tem Music Box Ok É, vamos então conhecer Music Box E olha aí esse monitor O que que era aquilo? Tá, a Music Box Beleza O que que tá falando pra Ah, eu posso desligar então Ok, a cada noite vai ter algo novo Para te oferecer Eu não quero não, viu É, dobre e passa pro próximo Por favor Beleza E aí, o que que vai ter Pra, pra oferecer essa noite? Tem prêmio? É, é, brinde Tem brinde? Ok Ainda tá procurando os arquivos A gente tem que ficar de olho na Baby Que ela já tá lá E olha que doido A noite começa às 10 horas da noite Boa, boa, boa Ok Nada na esquerda Não sei porque que agora tem pra gente desligar, hein Será que se a Baby chegar aqui perto? É assim, é só a Baby, né? Ou tem mais alguém? Não, parece que é só a Baby Tem arquivo, tem Já bota pra baixar, beleza Já dá aquele choque nela Ok 8% Galera Um novo inimigo está se aproximando E a música tocando está visando sobre o ataque Tem alguém? Cadê? Lá em cima Tá, então Se eu vim pra cá Áudio ali Choque nela Ok Você está bem enquanto a música parar Ok, ok A música parou Beleza Tá tranquilo A gente arruma o áudio Arruma a câmera Acho que eu devia ter arrumado tudo, né? Arruma a câmera agora E por que que não está indo? Olha, tem outro arquivo agora já Mas é aí, é aí Aqui, vamos embora Vamos embora Baixa aí, baixa aí Ok Câmera Dá um choque nela Ok Então se a gente escutar música É porque ela está chegando Ou seja, ela quem for o novo animatronic Ok, vai baixando, vai baixando, vai baixando Belezinha, belezinha, belezinha A gente dá uma olhadinha nela Eu acho que só está baixando quando eu estou com ela aberta agora É isso Ok Vamos lá Dá aquela olhadinha Choque Beleza Nada de música Então a gente continua Ai meu Deus Só porque eu falei Só porque eu falei Radar Cadê? Tá ali embaixo Tá ali embaixo Então, ali Beleza Atraí lá pra direita Funcionou? Eu acho que sim Quero que ela acorde logo Beleza A gente vem aqui Já arruma o lure Beleza E a gente já vai pro arquivo E vai ter mais um arquivo, galera Não, 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 não Vai, vai, vai Baixa, baixa, baixa esse Ok Beleza Tá baixando, tá baixando, tá baixando, tá baixando Deixa eu dar uma olhadinha na baby Ok Vai, 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 vai Dá pra terminar de baixar Ai meu Deus A câmera não tá funcionando A câmera E a baby vai tá acordando E por que não dá pra baixar e resolver ao mesmo tempo? Vai, 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 vai Beleza Baby, segura aí, baby Segura aí Fica tranquilinha Vai, 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 vai A gente vai ter que dar mais um negócio de áudio, né? Tô sentindo Tô sentindo Eu sabia, galera Eu sabia Ok Tá pra lá Ok, eu dei o choque sem querer Eu dei o choque sem querer Não, 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 não Resolve esse choque Resolve esse choque Beleza Resolveu A gente vem pra cá Vai, 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 vai Vambora, vambora Até terminar Até terminar Eu confio Eu confio, galera Eu confio que vai dar bom A não ser que a gente escute a música agora Ok Vai E por favor, que só tenha três arquivos Que só tenha três arquivos É isso Vambora, galera Completamos mais uma noite minha Gente, tô começando a suar aqui, viu? Noite completa Ok Agora, galera Iremos Você quer mais? Prepare para... Ah, era o fim da demo, então Mais inimigos Novas tarefas Cutscenes Desafios O que mais? E muito mais! Muito top, galera Em breve Não, minha gente Eu achei demais esse jogo Eu curti bastante E eu não vejo a hora De... Pera Tem Special Night? Ué, mas eu pensei que já tinha terminado Eles mandaram O trailer do jogo inteiro Vamos ver o que é isso, então Noite Especial Ok Shadow Baby O seu último passo Sobreviva até as três da manhã Ok Então É... Cadê ela? Cadê a Baby? Baby, Baby? Cadê você? Tá aqui Choque nela? É pra dar choque? Eu não sei Dá lor pra cima É assim que ela anda? Eu não sei como ela funciona Dá lor pra direita Volta, minha querida Volta, volta, volta Choque em você Choque em você Ok A gente fica dando choque Até o fim da noite? É isso? Vai ter novos animatronics Dá choque nela Você não vai acordar não, Baby Você não vai acordar não Vai ficar deitadinha Dormidinha Ah! Aquela não era a Baby, não Mas, galera Eu gostei desse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Se vocês quiserem que eu traga esse jogo no lançamento Deixa muito like aí embaixo E a gente se vê no próximo vídeo, galera Falou Bate aqui Tchau Fui Fui Fui